Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E agora à tarde, um empresário foi baleado em frente a uma agência bancária em Rondonópolis, no sul do estado. Valdemar Gonçalves, dono de três supermercados na cidade, chegava com uma lote de dinheiro no banco quando os suspeitos, que estavam em uma moto, efetuaram os disparos. Ele foi atingido na perna e levado para o hospital. A quantia roubada ainda não foi revelada. Agora à tarde também, pescadores encontraram um corpo esquartejado dentro de uma mala no rio Cuiabá, nas proximidades do bairro do Porto. A polícia foi chamada e o corpo segue para o Instituto Médico Legal. Veja outras notícias desta segunda-feira. Na BR-070, próximo à Primavera do Leste, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 11 quilos de pasta base que estavam escondidos dentro deste veículo. Os acusados, Giraldo da Silva, de 30 anos, e Ellen de Jesus Barbosa, foram encaminhados para a delegacia da cidade e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Em Rondonópolis, dois homens foram presos, acusados de fazer apologia ao crime. Com eles foram encontradas armas e munições. Os dois foram encaminhados para o cisco da cidade. Em Várzea Grande, a Polícia Federal desativou uma boca de fumo. No local, foram encontrados 83 quilos de maconha em pacotes. Duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a penitenciária central do estado. Começou hoje, em Cáceres, o julgamento do ex-policial militar Célio Alves. Ele é acusado de tentar matar o capitão da PM, Evandro Ferraz Lesco. Ele também deve responder pelos crimes de porte ilegal de armas e falsa identidade. Célio era considerado o braço armado da organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro e já foi condenado pela morte do empresário Sávio Brandão.